Fala pessoal do canal, hoje estamos aqui de novo no tempo de Gerson Doria, o nosso mestre Andrézão. Ele vai dar uma aula pra gente. Não é não você? Super aula. Vai ser uma aula brava hoje, vocês vão aprender como é que a gente vai chegar nos 100% dos levantamentos básicos. E o que mais mestre? Além dos 100%, a gente vai tentar elucidar algumas dúvidas que vocês tem sobre finalização do movimento. Quando chega, por que eu estou me sentindo, por que não. Várias perguntas, vocês vão perceber que são as dúvidas de vocês. Bem-vindos ao canal da Adaptogen, o canal mais power da YouTube. Bom pessoal, bem-vindo então. Pra você saber como você tira os seus 100% final nos movimentos que já foram mostrados pra vocês, que é o agachamento, o supino e o levantamento de terra, faremos uma periodização, uma pequena periodização, pra que você possa entender o que seria melhor. Vocês tentam fazer, vocês tem que ter um bom movimento, tem que ter um movimento perfeito pra executar. não adianta você não praticar o movimento, faça bem feitinho o movimento, faça o agachamento, supine o terra. Você tem uma, você já tem um certo número, tem 150 de agachamento. Vamos falar assim, você tem 200 de agachamento, 100 de supine e 200 de terra. Você quer melhorar essa marca. Como você faz isso? Você vai fazer, vai dar um início aqui, na primeira semana, tá vendo? Dá pra ver daí? 50% dos 200 quilos, dos 210 quilos. Vamos colocar só 10 quilos a mais. 210 quilos pra você saber. 50% disso você vai fazer um aquecimento, 8 repetições. Executar, é leve, é, eu posso fazer com 180. Não, você faz, executa um movimento que é pra um aquecimento, né Ninja? Isso. Depois você vai fazer, aquece, 8 repetições, 5 repetições com 55% do que você pretende, que seria 210. E 60%. 60% você vai fazer 6 séries de 4 repetições, 6 séries de 4. Então isso aqui tem que ser bem executado, tem que ser com altura correta, bem feito, sem tranco, sem você, tem que ser pleno. Sem roubar, né? Sem roubar, um movimento limpo. Sem roubar, né Asione? No caso seria a primeira semana, não é isso? Isso aqui é a primeira semana. Nós vamos fazer dois agachamentos na semana, sendo que o primeiro é periodizado assim, dessa maneira. Até 60. Isso, até 60. O segundo ainda vai ser apenas 60% do peso. O primeiro agachamento é 60%. O segundo agachamento seria na quinta, por exemplo. Segunda-feira, agachamento. Na quinta-feira, novamente. Só que não vai colocar essa mesma carga. Aqui no começo dá pra colocar, mas aqui embaixo não. Você não vai fazer duas vezes o mesmo, 80%, na segunda e na quinta. O segundo agachamento vai ser sempre 60%, 65%, 70%, bem mais abaixo do que seria. Aqui já é 65%, você vai fazer só 60%. E o segundo agachamento. Então isso é fixo em todas as semanas. Todas as semanas a gente faz 60% do segundo. O segundo, 60%, 65%, 70%. Conforme vai subindo a porcentagem, você vai subindo um pouco o segundo agachamento. Ah, o que que faz por quê? Porque é um educativo. É um educativo, é um exercício até pra memorizar pros seus músculos acostumarem sempre. Tem algum máximo, mestre, de porcentagem que você fala que o segundo exercício pode ir? Ou até 70% no máximo? Que é 70%. 70%. Porque você também pode fazer, no segundo treino, você vai fazer 70% e vai... Pode fazer alguns auxiliares. Pode fazer alguma coisa melhor, pode fazer um agachamento com pausa, pode fazer com corrente. Pode fazer várias, várias execuções. Pode fazer no power rack. O primeiro é o agachamento limpo. Aqui. Porque é aqui que você vai ter que estar sempre vindo toda vez pra fazer. Sim. Então passou a primeira semana. Então a primeira semana a gente vai fazer dois agachamentos, dois supinos da mesma forma e um levantamento terra. Um só, um só. Pra que você possa ter uma... Você vai perceber que se você agachar duas vezes, você vai ter um bom terra. Seu terra vai evoluir com uma vez só. Porque exige muito esforço e exige que você tenha um descanso, uma recuperação maior. Se você não vai fazer uso indiscriminado de nada, não vai fazer nada e você é um intermediário, um principiante, não adianta você querer fazer dois agachamentos, três supinos, quatro levantamentos de terra. Você não vai chegar na quarta semana pra estar fadigado. A carga começa a cair ou estagnar, né? É, estagna. Aí daqui a pouco você vai entender. Pronto. Realizei a primeira semana do movimento. Quero fazer a segunda. Segunda semana, a mesma coisa. É cinco por cento só o aumento. Vocês podem ver. Sessenta por cento, sessenta e cinco por cento. Cinco por cento, pô, agora eu aguento até quinze por cento a mais, que daria cento e trinta. Eu posso fazer? Você pode fazer. Calma. Você vai fazer. Porque você vai ter um acúmulo de energia, você vai ter consequentemente um aumento da força. Certo? Vai aumentar. Grasticamente. Então você tem que ter uma paciência. Eventualidade. No meio da segunda semana aconteceu alguma coisa. Tipo, eu peguei uma gripe ou algo do tipo e aí eu percebi que o meu rendimento no treino diminuiu a força. Boa pergunta, Alcione. Eu sou a favor de você voltar. Esperar. Não fica cortando. Ah, eu parei uma semana inteira. Estou debilitado. Estou em convalescência. Estou me recuperando e eu estou indo para frente. Tentando bater. Não estou conseguindo fazer. Estou fazendo. Estou fazendo errado. Estou fazendo torto. Volta. Volta. Uma semana anterior. Volta uma semana anterior. Descansa. Dá uma chance para o seu corpo se recuperar do resfriado que está comum hoje. Está tudo assim. Não é só um resfriado. É um trabalho. É a sua vida social. É o seu emprego. Pode voltar e fazer. Vai valer a pena você voltar e fazer. É powerlifting. Bodybuilder. É powerbuilder infinito. É. É sempre. Não é verdade? É uma coisa que você vai precisar ter o descanso e o tempo. Não adianta. Isso aqui não é uma fórmula de bolo mágica. É usado aqui por muito tempo para a gente detectar uma porcentagem em um atleta. Isso aqui é usado há 40 anos. Então eu já vi muito erro. Isso foi o contrário. Se eu chegar em um dia de luz, estiver com mais força do normal. Exatamente. Então isso é difícil um intermediário ou um principiante detectar um dia de luz. Eu prego muito isso. É o dia de luz que a gente fala que você está bem pra caramba. Você veio dali, pisando ali, que está amassando até a borracha da academia. Está afundando. Você está bem aquele dia. Você está 100%. Esse é um dia que conta. Você pode usar. Pode fazer uma série a mais. Pode aumentar um pouquinho mais. Pode fazer até um pouco mais alto. Mas nunca ir aqui com 100%. Mas não pula. Não pula. Não chega a pular. Pô, eu estou bem aqui com 65%. Vai dar 135 kg. Pô, eu vou fazer. Fez a primeira com 135 kg. São 6 de 4. Fez a primeira de 4. Pô, está leve. Mas eu estou bem hoje. Fez cano. 15 kg a mais. 20 kg a mais. Você está melhorando. Você não vai sentir essa carga alta aqui. Você não vai sentir aqui. Você vai sentir porque você está bem. Aquele dia. Esse dia de luz é uma coisa que acontece. Você está bem. É quase que uma luz no fundo do túnel. Você está bem aquele dia. Você tem que aproveitar. mas também você não pode ficar acendendo uma vela lá no fundo e querendo achar que aquilo lá é uma luz no fundo do túnel. Não. Aprende. Segura. Certo? Nós estamos então na segunda semana. Essa pergunta foi muito boa. Então aqui tem a terceira semana. Estamos chegando a uma carga já que você tem que ter além de tudo uma concentração. né. Tem que focar. Está vendo? 50%. 70%. 5 séries de 4. Já caiu. Uma série. Já caiu. Mas é 70%. Então já começa a pesar. Você deve largar. Você deve largar o seu celular. O seu iPhone. Pelo amor de Deus. As suas conversas aleatórias para fazer powerlifting. Para fazer weightlifting. Se concentrar. Está certo Ninja? Está certo a senhora? Correto. Não é. Porque você quer mesmo. Você quer mesmo melhorar a sua forma física. Sua força. Quer melhorar o seu volume. Larga. Larga as conversas. Larga a chatice de um monte de gente em volta falando. Quanto maior a intensidade menos espaço para ele. Você tem. Aí então. Mais concentração. Mais progresso que você vai ter. Então é difícil a pessoa acreditar. É só acreditar que ela começa a errar. Aí o cara chega aqui com um iPhone. Com uma stretch. Você nem dá a mão para o cara. Eu falei agora. Você vai fazer supino como? Ele começa a tirar as coisas. Um monte assim. É para lá. Um monte. Demora um tempo para tirar. Então. Não precisa de tudo isso. Você precisa de você bem concentrado. Então essa aqui é a segunda semana. A terceira semana. 70%. E não esquece. Que. Nós temos um agachamento aqui ainda. Estou ilustrando o agachamento. Nós temos um agachamento na quinta. Então você já vê. 60% aqui. Já dá para fazer as séries com 60%. Você pode fazer uma variação. Vocês aprenderam várias variações nos filmes anteriores. Que é uma corrente lá dentro do Power Hack. Que vocês podem até fazer. E esse dia de luz também pode ser numa quinta-feira. Né? Sim. Aconteceram o segundo. Segundo levantamento da semana. Se você não tiver um levantamento de terra muito alto. Dá até para você. Aproveitar. Aproveitar esse dia. Você está bem. Pode fazer um pouco mais. Mas isso é bem moderado. Uma coisa que você vai ter certeza. Que você não vai comprometer uma sequência assim. E chegar a exaustão. É. Você não pode. Uma dúvida André. Na terceira semana ainda mantém os dois treinos de agachamento durante a semana. Sim. Segunda e quinta. É isso. Segunda e quinta. Por exemplo. Pode ser segunda e quinta. Pode ser terça e sexta. Terça e quinta. O supino. E um dia só para o terra. O terra é o exercício que você tem que fazer ali. Você tem que vir com todos os seus entes queridos. Os espíritos anteriores ao seu. Os seus. A favor. Você tem que vir aqui concentrado para fazer. Então é só ele. Não adianta você querer fazer. Auto performance e faz. Ela faz todo dia se deixar. É porque sabe fazer todo dia. Ela usa todo dia. Então é diferente. Eu estou falando para um intermediário. Para um principiante. Para um avançado já é outra história. Certo. Então aqui na setenta por cento. Na quarta semana. Já deu um mês. Você vai mudando. Vai haver uma modificação no seu corpo. Vai haver uma. Você vai sentir um acúmulo de energia mais forte. Você vai conseguir tirar melhor. Vai conseguir executar melhor. Você vai perceber devido as repetições que você está fazendo. Você vai sentir uma facilidade em executar. Não esquecer de aprimorar a sua técnica. Com respeito aos pesos. Com respeito até ao seu biotipo também. Não adianta você querer inventar. Né Ninja. 75 por cento já abaixou. Está vendo? Era cinco de quatro. Já é quatro. Séries de quatro. Se você sentir dificuldade aqui. Já começa a colocar o cinto. Usa o cinto aqui. A partir daqui de 75. Em 80 por cento. Geralmente. Aqui. Geralmente. A partir de quando a gente começa a usar os equipamentos? Com 80 por cento. 75 por cento. Você já pode colocar um cinto. Não é um cinto apertado total. Porque há essa possibilidade de você colocar um cinto. Um cinto bem apertado ao extremo. E já. Para começar. Já põe um cinto. Isso vai te manter uma postura melhor. Uma faixa frouxa. Que eu chamo de papel higiênico. Já começa com uma faixa. Até para você se adaptar ao. A enrolar. A enrolar. Aquela situação que não é todo dia que você está com alguém do seu lado. Para fazer esse movimento. Então você mesmo faz. Você mesmo vai colocando. Vai percebendo o quanto você pode apertar. A faixa não é só você pegar e enrolar ali. Você tem um recurso infindável na faixa. Se um homem pegar a faixa e aprender a enrolar. Uma outra pessoa a enrolar. Vai esmagar a sua perna. Você vai aumentar seu levantamento. Desde que você não faça isso lá no começo. Tem que ser progressivo. Até o material tem que ser usado no progresso. Mas o cinto em uma faixa é o suficiente. Então passamos aqui a 75 por cento. São quatro séries de quatro. Aí você já cria uma dificuldade. Faz uma pausa. Embaixo. Cria uma pausa. Faz mais firme. Melhora a sua respiração. Porque você está chegando a um ponto de uma carga. Que já é para respeitar. Seria na quinta semana. Mas seguindo esse esquema. Quando a gente faz o segundo levantamento da semana. Que é em 60%. Sempre seis de quatro. Sim. Se chegar aqui já. Vamos falar de 75%. Eu já aumentaria esse segundo levantamento. Para 65%. Isso. Um pouco mais. Um pouco mais. Porque você vai chegar na hora que você vai colocar mais carga. Então você vai precisar. Então. Aumenta um pouquinho. Faça um melhor. Faça uma pausa melhor no Power Hack. Faça o melhor possível. Quinta semana. Faça uma pausa. Aqui vai separar. Você. Das brincadeiras. Se você realmente quer. Se você realmente quer. Porque o 80% de 200kg. Já é 180kg. É isso aí. Mais ou menos. Já está ali já. Na sua carga máxima. Não adianta você. Ah. Eu estou brincando ainda. Posso pular fase? Não. Não. Aqui você não pula nada. Se você achar que você. Se você pular as fases. Você está pulando. Você está fadada ao erro. tempo. Porque você não deu nem tempo. De recuperar. Não deu tempo nem de. De. Adaptar. Adaptar. A carga nas costas. Então está 160. Está bem. Nós falamos do dia de luz. Falamos da. Possibilidade de você aumentar. Ah. Vou pular a fase. Vou fazer 190. Esse peso. Para nós falarmos. Aqui agora. 160. Para 190 é 30kg. 30kg. Duas anilinhas. É duas anilinhas. Mas nas tuas costas. Isso vai pesar. Que nem uma pedra. Você não vai se posicionar. Você vai se sentir esmagando. Entendeu? Por isso que é feito ao senhor. Gradativo. Gradativo. Para que você se adapte à carga. A carga que está. Que você está almejando. 80%. 4 séries de 3. Já não é mais. Mas. 6 séries. Já é 4 de 3. Eu. Chego a fazer. Quando eu fazia. Aqui eu sempre dava uma forçada a mais. Fazia 4. Eu descansava um pouco mais. Fazia mais uma. Tá. É o máximo. Tira as faixas. Enrola. Obrigado. Tá bom. Consegui. Dar uma melhorada. 4. 5 séries. No máximo. Porque. Aqui na sexta semana. Você pode ver. Você mantém sempre essa sequência aqui. É um pré-aquecimento. Você não precisa ficar. Fazendo. Cadeira ascensora. Leg press. Avanço. Tudo. Para depois vir fazer. Você dá uma aquecida. Nas suas articulações. Faz um alongamento moderado. E entra na barra. 85%. 3 e 3. Aí você já pode apertar um pouco mais seu cinto. Apertar a faixa. Parar de olhar para o espelho. Parar de olhar se o cabelo está arrumado. Né. Se a roupa está bonita. Porque o peso vai te esmagar. Não é assim. Aí fica sério. O peso parou um pouquinho para dar umas risadas aqui. Então a gente agora vai para uma semana. Que é a sétima semana. Então essa semana. Às vezes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você. É. Imaginou. Ninja. Ah. Eu vou fazer 350 de agachamento. E fez essa periodização até aqui. Até aqui. 80%. Pensando nesses 350. E. Se você sentir uma dificuldade tremenda. Você vai. Vai ser parado aqui. Aqui vai ser de verdade. Sim. Você vai ter que. Se esmerar. Então tem que ser um peso. Que você consiga realizar. É. É. Completo. Não é meio agachamento. Não é um cara que corre. Corre e te pega. Não. Eu fiz duas. Ele não ajudou nada. É você. Só você. Então. Essa carga tem que ser uma carga. Real. Que você consiga manejar ela. Depois no fim. A gente vai saber por que. Então. Tá lá. Você chegou aqui. Tá vendo. Mudou aqui. Quinta semana. Sétima semana. 50%. 8 repetições. 55. 5. 73. 80. 2. Tá vendo. Que você. Aumentou aqui. Pra que. 90%. Vai dar quase. De 210. Vamos falar assim. Dá quase 190 quilos. Você não pode pular daqui. 60. 60%. 70%. Para 90. 40. Vai pular 20. 25 quilos. Então. Dá um susto em você também. Quando você tira. Tá pesado. Você não tá com aquela confiança. Não tá preparado. Não tá preparado. Então. Você vai. Graduativamente. Graduativamente. Fazendo. E você poupa. É duas só. Tá escrito duas. Eu queria. Eu faria uma. Sabe. Eu tava tão. Tava tão elétrico. Eu já sei que eu vou fazer. Aqui tô bem. Põe aqui. Deu certo. Eu vou fazer cinco. Aí eu posso fazer cinco. Não. Você não faça. Você vai ter que usar aqui. 10% a mais. É muita coisa. É muito pra você fazer. Então. Você tem que ter uma paciência. Pra executar. Então. 90%. Já mudou. Duas séries de duas repetições. É um plano bem simples. Pra você executar. Executa. Depois. Você reclama comigo. Você manda as perguntas. E as respostas. E os desaforos. Não tem problema. Mas. Você tem que executar primeiro. Pra você ver como funciona. André. Uma dúvida. E. Vamos lá. Eu cheguei aqui na sétima semana. E atingi meu 90%. Certo. Parei de treinar. Três semanas. O que que eu faço? Volta tudo Alcione. Volta. 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 E você vai ter. Você pode ter certeza. Que você tem uma memória. Tem memória. Não é ninja. Dá. Quando você começar de novo. Você vai saber passar pelas fases. Você vai. O corpo entendeu. E você também. Você sabe. Que vai chegar lá rápido. Mas não sei por lá. Volta três semanas. Então vai. Tô na sétima. Volta pra quinta aqui. Ó. Também. Mexe de novo. Faz. Mais. Você pode até. Chega lá. Mas volta. Vai valer a pena. Você fazer isso. Porque você não se. Você vai se condicionar. Vai voltar com. Um alto. Uma alta concentração. Vai evitar uma lesão. E vai evitar uma lesão. É uma lesão. Três semanas. São vinte e um dias. O seu corpo. Sete dias. Eu ainda falo. Que dá pra. São quatro. Sete dias. Dá pra você descansar. Vinte e um. Você já perde aquele. Você já entra em barra da barra. Você aperta uma treme de cada. Você puxa a vida. Você respira o negócio não. Tá amassando as tuas costas. Já é outra coisa. Não consegue acertar o pé rápido. Então você volta. Executa de novo. Pra que você possa fazer. Então na oitava semana. A gente volta. A gente diminui de novo. A gente diminui por quê? Pra você ter um descanso. Você vai diminuir. A oitava semana. Você vai diminuir. Pra setenta por cento. Você vai ter um descanso muscular. Vai se recuperar. Vai conseguir. Vai conseguir. Ter um acúmulo de energia. Você tá se preparando. Pra fazer um levantamento. Pra executar cem por cento. E um pouco mais. Mas pra isso. Você precisa. Começar a ter uma recuperação. Não é só subir. Não é só parar. Você vai precisar parar um pouco. Aumentar a sua ingestão calórica. Comer bem. Suplementar melhor. Adaptogenico. Um monte de produtos desses. É uma maravilha. Se tivesse isso na minha época. A história ia ser outra. Vocês podem ter certeza. O recurso que tem hoje. Já foi muito bom a tua época. Imagina com todos os recursos. Não. Meu Deus do céu. Você abre um produto ali. Eu vejo um menino tomando creatina. Ele vem pelo meio da academia. Nossa. Que maravilha. Adaptogenico. Não esquece. É legal de mostrar que. Em comparação ao último de setenta por cento. Já é mais forte. Já é mais forte. Já é mais forte. Não é. Não é. Não é tão leve. É. É só pra você se manter um pouco mais. Mais moderado. Olha lá. Essa aqui é a legal. Nove. A nona semana. Você tem que descansar três a quatro dias. O cara quer morrer. Descansando três, quatro dias. Quer morrer. É isso. Eu vou na academia do meu irmão lá. Me enganou. Mas você não está me enganando. Você não tinha me enganando. Você não tinha me enganando. Você não tinha me enganando você mesmo. Você não tem que ir na academia do seu irmão. Porque tem irmão que leva lá. Eu cansei de ver isso. O que vai acontecer? Na nona semana. Realizar apenas exercícios com carga moderada até o meio da semana. Então você vai. Você treina segunda, terça, quarta. Movimento do agachamento. Na nona semana. Dá uma movimentada no agachamento moderado. Sessenta por cento. Uma coisa pra você lembrar. É técnica de execução e aquele estímulo neural. Você tem que pegar na barra. Você está se preparando mentalmente pra poder fazer uma RM. 100%. Não adianta você. Ah, vou ver como é que está. Vou ver como é que está. Vou ver como é que está a sua conta bancária. Isso sim. Você não pode deixar de ver. Pronto. Certo? Chegou na segunda, na terça faz um supino. Na quarta faz um terra bem moderado. Descansa quinta, sexta, sábio e domingo. Descansa. Come. Dorme. Recupera seu corpo. Por quê? Na décima semana. Você vai fazer a sua carga máxima, seu RM. Que seria os 50%. Oito repetições. Sessenta por cento, cinco. Setenta. Olha a quantidade. Setenta, três. Oitenta. Oitenta, duas. Noventa, uma. Depois dessa aqui, você tem que fechar a cara. Fecha a cara. Se concentra. Depois da de oitenta por cento, foca no movimento. Você vai fazer noventa por cento, vai já para cem por cento, que seria o duzentos e dez. Noventa, cem por cento. Vamos falar aqui que nós programamos para duzentos e dez. Duzentos e dez quilos. Você já fez. Já fez. Saiu o duzentos e dez. Você tem mais uma. Aí que está o segredo. Você está passando o seu RM, a sua quantidade. O cem por cento. O cem por cento. Que é de cinco por cento a dez por cento. Se for um ninja, eu deixo ele fazer dez por cento. E deu mais uma para ele aqui. Mas se é você, intermediário, principiante. Se contenta. É melhor ganhar. Presta atenção que eu vou falar para vocês. É melhor ganhar cinco por cento do que você perder dez. Você vai ter só. Numa compensação você tem três. Aqui também você vai ter três. Uma, duas, três. Então você se contente com cinco. Você fez cinco. Você fez duzentos e quinze. Você programou para duzentos e dez. Pô, peso de merda. É. Mas você está progredindo. Calma. Aí se você estiver muito inspirado, toda cheia de energia. Até um pouquinho mais. Mais cinco por cento. Para se superar. André, cheguei no meu cem por cento. Na verdade eu ultrapassei. Cheguei lá no meu cem por cento. E agora? Meus parabéns por essa empreitada. Que é uma coisa que parece simples. Mas ela é bem elaborada para vocês. Dois agachamentos, dois supinos e um terra. O que você vai fazer? Além de fazer o agachamento. A carga máxima do agachamento, um supino e um terra. Você vai fazer o cem por cento. Acabou. O que você faz, Alcione? Você descansa três, quatro dias. Elabora tudo de novo. Com esse novo cem por cento. Com esse novo cem por cento. Com esse novo cem por cento, cem por cento e dez por cento. Sobre isso. Eu fiz 220. Aqui. Fiz 220. Aí que tá. Você aumenta um pouco. Então vamos programar sobre 235. 15 quilos a mais. E começa tudo de novo. 50 quilos. Sobre 235. Você aumentou a mais, para você começar, 15 quilos. 50 por cento, 55, 60. Ali 235 não é mais 210. É a única maneira de você progredir. A pessoa acha pouco. 15 quilos. Mas isso aqui demorou dez semanas. Dois meses e meio. Se você fizer três vezes no ano, bem feito. Você vai aumentar 50 quilos no agachamento. 50 quilos no agachamento. Vocês vão me desculpar. Eu bati muita cabeça para ajustar isso assim por tempo. Porque eu errava. Não é possível. Demorei quase dez anos para aumentar 50 quilos no subindo. O dia que eu comecei a fazer assim, com paciência, com calma, aumentou assim em anos. Por ano aumentava. Por quê? Porque estava correto a... Estava entrando numa coisa que serviu bem para que você pudesse executar. Não adianta você aqui imaginar. Ah, eu fiz 105 por cento e vou fazer... Deu 220. Eu vou por 260. Vou por 270. Eu também quero. Senhora, eu também quero. Não dá. Não dá. Porque vai chegar na primeira semana, você ainda vai estar empolgado. Se o nível de energia vai estar baixo devido às cargas que você fez. Isso é fatal. Vai cair. Quando chegar aqui no meio, você desiste. O que que está derrado? É muito peso. Então, é pouco. Aumenta 15 no agachamento. Aumenta 20 no agachamento. Aumenta 5 no supindo. Aumenta 15, 20 no levantamento de terra. Aumenta 5 a 10 por cento. É... Um pouquinho. E o que que influencia? Hoje em dia tem... Está muito mecânico, sabe? É muito Yuri Benchansky. É muito Tudor Bom. Com a... É... Todos esses grandes homens que escreveram essas periodizações. Tem coisas complexas. Só que é uma coisa muito simples. Adoro isso. Bom, é o Sheik. Então, ele é um gênio. Entendeu? Aquilo funciona. Mas só que você chega numa academia na União Soviética, na Rússia. Ou num lugar, nos grandes centros de powerlifting na Europa e no mundo lá fora. O cara tem uma caixinha lá. Uma caixinha. Você vai deixar o seu relógio. Seu celular. Seu fone. Você vai tirar... Você vai ficar 5 minutos ali. O cara vai estar sentado aqui. Tenta, tenta, tenta. Conversando o mínimo com você. Ele vai detectar em você seu estado emocional. Eu estou fico de hoje. Eu não paguei aquela conta. Entendeu? Hoje eu não estou bem alimentado. Hoje eu não estou... No meu trabalho eu tomei um monte de bronca. Claro que é o treinador. Se você está escutando isso. Que você quer passar para alguém isso aqui. Você tem que olhar seu aluno. Ele não... Ele não é um profissional que está só para aquilo. Certo? Nem uma máquina. É... Nem uma máquina. Ah, minha namorada não me quer mais. Isso acaba com a pessoa. Acabou. O cara ali ele vai parar as 3 semanas. Ele vai parar. Ele vai parar. O técnico, o experiente vai fazer ele ficar ali. Vai fazer ele ficar aqui, ó. Você vai chocar o cara para baixo. Não, continua. Você é valente. Ele vai. Mas daqui a pouco o que ele dá um negócio nele é uma amargura. Ele não vence aqui. E está perdido na vida dele. Você tem que ter esse feeling para tentar seguir essa situação. E eu vejo muito isso aqui. O cara está com uma vontade colossal. Ele vem todo dia. Eu olho para ele e falo, tá bom. Vai embora. Não. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Vou deixando porque ele é jovem. Tem uma concentração boa. O que você comeu hoje? Duas esfirras e uma Coca-Cola de 600ml. Porra, é a Coca-Cola de 600ml. Ele fala até com os olhos cheios de lágrimas. Já sabe? Emocionado. Eu também gosto. Mas que alimento você tem ali? Entendeu? Estou devendo um aluguel de casa. Está difícil a minha vida. Todo mundo pegou Covid lá. Então, você vai forçar seu atleta a empurrar ele para baixo e vai impor mais uma derrota para ele. Mais uma derrota. Isso é um trabalho de uma pessoa que está por trás de um atleta. De uma periodização. Ele deve olhar isso também. Ele deve contar essa parte. Ele tem que entender que nós não somos profissionais de Power. É como que tal o equilíbrio emocional no atleta. É, então. Se não, você seria uma máquina constante de evolução, de recorde, de volume. Não teria peso para você. Você pode ligar lá e fazer mais carga. Pode fazer mais peso porque eu estou aqui. Virei um monstro para fazer. Todo mundo quer ser assim. Mas você tem todo esse trabalho. Sua vida social, sua alimentação, seu trabalho, tudo você tem que ter um controle. para que você possa exercer. Se você não está bem, você mantém. Se você está doente, vai. Não acione. Se ficou doente, fica resfriado. Se a sua imunidade caiu, para um pouco, continua. Não se lesione. Powerlifting não lesiona. Lesiona pelo excesso. Aliás, todo esporte, o excesso acaba errado, te machucando. O segredo disso aqui é você estar como penetrado e fazendo com constância. Bem feitinho. É só isso. Não tem segredo. Esse é o básico simples para que você possa sair daqui. Se você tiver dúvida, o que o cara vai fazer, Ninja? A gente vai deixar aqui aberto para vocês poderem mandar todas as dúvidas que vocês tiverem. Ah, eu só consigo treinar duas vezes na semana. Ah, caramba, eu só consigo fazer um terra, um supino. Se eu estiver bem, fazer dois supinos eu posso fazer. Todas as dúvidas que vocês tiverem, coloca aí embaixo que a gente vai selecionar as melhores. Fazer um vídeo somente elucidando essas perguntas. Foi, vamos responder elas para vocês aqui no próximo vídeo, é isso então? Isso. Alcione. Boa, né? Porque assim você tem a oportunidade que está elogiando o canal, está curtindo o canal, de... Tirar suas próprias dúvidas. É, a gente vai responder para você. Se você se interessou com alguma coisa ou achou alguma coisa que poderia ser melhor, você pode falar. Eu não falei tudo, porque senão ficaríamos muito tempo aqui. Estaremos aqui no próximo para responder. Aproveitem que eu sempre que venho aqui eu tenho várias dúvidas que eu tiro com o mestre aqui, e não é sempre que eu consigo. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Obrigado. Deixa o seu like, curta, compartilhe, evite para os seus amigos e é isso aí. Vem com o AdaptoGente. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.